B.J. Jesus, a sensação de areia A conta do ambiente, a emoção Olhe para a nossa foto em Paris Do tempo que a gente não sabia que era feliz Nunca se esqueça, eu também lembro de você Num comercial como um modelo na TV De toda sua beleza, que era estonteante Da cor da sua pele, dos seus cabelos grandes E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Você tem meu telefone, o endereço e talvez mais cedo Ou mais tarde a gente se encontra na rua E aí você vai ver que a vontade é minha e sua Não queria parar, o que é pra acontecer? Só Deus, eu e você, vamos saber E quando a gente se encontrar e bater a realidade O que vai ser? Não queira pensar em dizer não Se o corpo frio, eu esquento no colchão É só querer que eu tô disposta de trazer felicidade da luz A sua escuridão O dia Jesus, a sensação de areia Chegou, doura Sempre que você quiser lembrar de mim Olhe bem no fundo do seu coração Pegue o CD na prajeleira Põe a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim Deixe tomar conta do ambiente, a emoção Olhe para a nossa foto em Paris No tempo que a gente não sabia, era feliz Nunca se esqueça, também lembro de você No comercial, como modelo na TV De toda a sua beleza Que era espanteante da cor da sua pele Dos seus cabelos grandes E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Você tem meu telefone, o endereço e talvez Mais cedo ou mais tarde a gente se encontra na rua Aí você vai ver que a vontade me ensua Não queira parar o que é pra acontecer Só Deus, eu e você vamos saber E quando a gente se encontrar e bater a realidade O que vai ser? Não queira pensar em dizer não Seu corpo frio, eu esquento no colchão É só querer que eu tô disposta de trazer felicidade Da luz, da sua escuridão Diz Jesus, a sensação de areia Sedutora Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando a mim O primeiro refúgio, pediram café E tem a barra, o quente, mentira e do pesadelo Eu diz, acreditei-me, belisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que esses fogos convidados Nessas cores, esses vasos Essa sua mentira e dane-se Esse teatro Olhe pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama E diz Jesus, a sensação de areia Sedutora Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando a mim Primeiro refúgio, pediram café E tem a barra, o quente, mentira e do pesadelo Eu diz, acreditei-me, belisquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que esses fogos convidados Essas cores, esses vasos É só sua mentira E dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que esses fogos convidados Essas cores, esses vasos Essa sua mentira e dane-se Esse teatro E olhe pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama Sedutora Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama Sedutora Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã E de Jesus A sensação de areia Domingo de manhã E até de Deus Poderia estar agora no espaço Em um modo lunar Oh que chato Oh que chato Se eu estivesse agora Domingo de manhã Domingo de manhã E de Jesus A sensação de areia Domingo de manhã 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 Não dá mais, não dá mais pra esconder, não, não Em outros braços bem seguros Vai encontrar carinho e muito amor Ela te dará mais valor Várias vezes sei te ensinar Mas tu nunca me ouviste Magoava sem grandes motivos, mas de mim não desviste Mas pra ficar contigo e fingir assim o meu amor Prefiro deixar-te do que magoaste Entenda por favor Um dia em Jesus Vou assumir e seguir A sensação de areia Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por vibrar as promessas Ai, juras de amor Mas eu não Não quero mais Valeu Mari, Banda Lapada Obrigada Eduarda Isso é Banda Sedutora Esse aqui é a limitação de DJ DJ Jesus A sensação de areia Sedutora Me olho, te olho Paqueira ou paqueira E daí então Partiu a química Me fez julgar Me entreguem Me entreguem E desfaz Estou chorando Estou chorando Estou chorando Já estava perdida Mas no começo tudo é flores Aí vem ciúme e a gente brilha Você me perdia um tempo Mas nem o tempo acaba Uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Mas no começo tudo é flores Aí vem ciúme e a gente brilha Você me perdia um tempo Mas nem o tempo acaba Uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me olho, te olho, me paqueiro, paqueiro Daí então Batem uma química Esse foi a habilitação de 20 20 Jesus A sensação de areia Sedutora Sedutora Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jesmo de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô a repetir É porque não falei no cimo Dois frases de amor que não falei Nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber, eu necessito Desde volta o seu calor Sua boca é minha Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai Boca minha Sedutora Sedutora O dia de Jesus A sensação de areia Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jesmo de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô a repetir Depois que não falei no cimo Dois frases de amor que não falei Nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber, eu necessito Desde volta o seu calor Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas Estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas Estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas Estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai Boca minha Sedutora 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 Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundos Vejo o mundo Desavar E ai que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vasinho um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem um perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim E eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz Tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome O dia de Jesus A sensação de areias Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem um perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim E eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz Tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Te dou meu sobrenome Eu troco meu destino pra te dar a luz Eu troco meu destino pra me Eu troco meu destino pra te dar a luz Eu troco meu destino pra te dar a luz Eu troco meu destino pra te dar a luz Eu troco meu destino pra te dar a luz Eu troco meu destino pra te dar a luz A gente nunca vai deixar de se amar Você vai ser pra sempre o meu grande amor É só uma fase mas vamos superar O nosso amor apenas só começou Dá um tempo só pra gente pensar Mas não me esquece nesse tempo Amor Lembra que você vai ter que voltar Pra colher os frutos que a gente plantou Não chora Quando a saudade for te procurar Não importa a hora nem lugar nem liga Que eu vou te encontrar Aí você vai ver Que não há distância Separe Eu e você O nosso amor não vai acabar assim Não, não, não Você me ama e está marcado em mim No meu coração A gente briga mas casal é assim Meu amor Sempre rola essas fases ruins Mas não acabou 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 A sensação de orelhos A gente nunca vai deixar de se amar Você vai ser pra sempre o meu grande amor É só uma fase mas vamos superar O nosso amor apenas só começou Dá um tempo só pra gente pensar Mas não me esquece nesse tempo Amor Lembra que você vai ter que voltar Pra colher os frutos que a gente plantou Não chorar Quando a saudade for te procurar Não importa a hora nem lugar Me liga que eu vou te encontrar Aí você vai ver Que não há distância Que separe eu e você O nosso amor não vai acabar assim Não, não, não Você me ama e está marcado em mim No meu coração A gente briga mas casal é assim Meu amor Sempre rola essas fases ruins Mas não acabou 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 A gente se ama É só uma briga Mas não acabou Seu doutor Seu doutor O dia de Jesus A sensação de arendas A fora o vento passa e eu aqui Olhando pro espelho Pensando em nós dois O reflexo da cama me traz Em bruxagem um amor Que se for Quantas vezes o tempo parou pra nós dois No encontro do sol e da lua Em um só amor Uma viagem um sonho Histórias de beijos ardentes estão misturados Em nós dois Ninguém vai sonhar Nossos sonhos Nossos sonhos Pois eles estão escondidos lá No secreto no fundo do mar Onde ninguém alcançará Nosso amor É um tesouro intocável Ninguém vai roubar Ninguém vai sonhar Nossos sonhos Pois eles estão escondidos lá No secreto no fundo do mar Onde ninguém alcançará Nosso amor é um tesouro intocável Ninguém vai roubar Ninguém vai roubar Ninguém vai roubar Ninguém vai roubar Nesse espelho da sede de Deus Onde Jesus A sensação de areia Lá fora o vento passa e eu aqui Olhando pro espelho pensando em nós dois Um reflexo da cama me traz a mensagem e o amor Que se for Quantas vezes o tempo parou pra nós dois No encontro do sol e da lua em um só amor Uma viagem e um sonho História de beijos ardentes estão misturados Em nós dois Ninguém vai sonhar Nossos sonhos Pois eles estão escondidos lá No secreto no fundo do mar Onde ninguém alcançará Nosso amor é um tesouro intocável Ninguém vai roubar Ninguém vai sonhar Nossos sonhos Pois eles estão escondidos lá No secreto no fundo do mar Onde ninguém alcançará Nosso amor é um tesouro intocável Ninguém vai roubar Ninguém vai sonhar Ninguém vai sonhar Ninguém vai sonhar Ninguém vai sonhar Tua. José que lo vai sonhar Ninguém vai sonhar Ah, tem coisas que não dá Pra passar batido e ser esquecido assim Pois é, talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que o combinado Desse teu jogo tão fechado Fiquei mal, mas de qualquer forma Isso foi um sinal Que você me fala que tudo é normal Me pede desculpa, não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é, se o tempo que dura Ele tá demorando Saudade idiota só vai aumentando Deus me ajuda que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem fotos Suas tem saudades Suas espalhadas por todo lugar Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem fotos Suas tem saudades Suas espalhadas por todo lugar Seu número do celular é fácil apagar Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem fotos Suas tem saudades Suas espalhadas por todo lugar Eu tô pirando Eu tô pirando Eu tô pirando E não tem tradução nem outra versão Não tem história Pela metade Pela metade sem resumir Uma sequer palavra Dessa vez Dessa vez A sensação de areia E não existe outro porto e nem outro destino São só palavras mas que me fascinam E amanhã tudo vai se ajeitar Só eu sei Só eu sei E das noites que eu passei Claro, só eu sei Eu precisei do seu abraço e vacilei Se ao menos eu tivesse o seu carinho Eu não me importaria de viver sozinha Hoje eu sei Hoje eu não saio de casa Eu não vejo nada A porta está fechada Eu só queria ver você voltar Pra ver se tem um pouco de paixão Pra ver se brotou no seu coração O amor que eu plantei Esse que é a meditação de mim Deus a nossa E Deus o Jesus A sensação de areia Só eu sei E das noites que eu passei Claro, só eu sei, eu precisei do seu abraço e vacilei Se ao menos eu tivesse o seu carinho Eu não me importaria de viver sozinha Hoje eu não saí de casa, eu não vejo nada A porta está fechada, só queria ver você voltar Pra ver se tem um pouco de paixão Pra ver se brotou no seu coração Hoje eu não saí de casa, eu não vejo nada A porta está fechada, só queria ver você voltar Pra ver se tem um pouco de paixão Pra ver se brotou no seu coração O amor que eu plantei Pra ver se tem um pouco de paixão Pra ver se brotou no seu coração O amor que eu plantei É a sedutora Dessa vez me libertei Não preciso mais sofrer Já passou o tempo que eu amei Amém, você não foi como desejou Você vai se surpreender Encontrei alguém melhor que você Que não me proíbe de falar com ninguém Até a roupa usa o que me faz bem Ele tem tudo o que você não tem Ele sim me ama Tem o que eu preciso Me dá prazer na cama Depois fala comigo Estou realizada Novo amor nasceu E agora você chora Pelo que perdeu Eu sinto muito É a Deus É a Deus É a Deus O dia em Jesus A sensação de areia E dessa vez me libertei Eu não preciso mais sofrer Já passou o tempo que eu amei Amei, você não foi como desejou Você vai se surpreender Eu encontrei alguém melhor que você Que não me proíbe de falar com ninguém Até a roupa usa o que me faz bem Ele tem tudo o que você não tem Ele se me ama Tem o que eu Me dá prazer na cama Depois fala comigo Estou realizada Novo amor nasceu E agora você chora Pelo que perdeu Eu sinto muito É adeus É adeus É adeus É adeus Mas é adeus 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 É adeus É adeus É adeus É adeus Seu doutor Diz os outros A sensação de areias Não chore mais Sorri amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore nunca mais amor Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser sua mulher Te fazer amado Amar, amar você até você se amar E me amar Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser sua mulher Eu quero ser sua mulher Te fazer amado Amar, amar você até você se amar E me amar Calma Eu quero ser sua mulher Eu quero ser sua mulher Eu quero ser sua mulher Não chore mais Sorri em amor Sorri em amor Sorri em amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore nunca mais amor Não chore nunca mais amor Não chore nunca mais amor Calma Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser sua mulher Eu quero ser sua mulher Te fazer amado Amar, amar você até você se amar E me amar Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser sua mulher Te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma Ai vai ligar Vai chamar, chamar e nada Depois vai deixar Uma mensagem a sua cara Eu não vou responder Ai que você vai perceber Que eu não respondi Porque estou fora de área Pra você Vem de Jesus A sensação de areia Banda sedutora E eu sempre fazia os teus desejos Sempre te dando atenção E você saindo só com seus amigos Sem ao menos Me dar explicação Eu vou pra em casa te esperando Fazendo mil panos pra nós dois Você nem percebe Você nem percebe o quanto eu te amo Mas vai perceber só depois Depois que eu for embora Você vai me procurar Vai dizer que me ama Ai vai ligar Eu não vou mais estar Ai vai ligar Vai chamar, chamar e nada Depois vai deixar Uma mensagem a sua cara Eu não vou responder Ai que você vai perceber Que eu não respondi Porque estou fora de área Pra você Banda sedutora Diz Jesus A sensação de areia Depois que eu for Depois que eu for embora Você vai me procurar Vai dizer Vai dizer que me ama Eu não vou mais estar Ai vai ligar Vai chamar, chamar e nada Depois vai deixar Uma mensagem a sua cara Eu não vou responder Ai que você vai perceber Que eu não respondi Porque estou fora de área Pra você Ai vai ligar Vai chamar, chamar e nada Depois vai deixar Uma mensagem a sua cara Eu não vou responder Ai que você vai perceber Que eu não respondi Porque estou fora de área Pra você Esse foi a habilitação de DJ Banda sedutora E diz Jesus A sensação de areia Calmei te conhecer Sou feliz, posso dizer Que nem tudo acabou E que ainda existe amor Sou você que me faz bem Não consigo amar outro alguém Estou aqui a te esperar A hora que quiser voltar Sofro por você Ah, eu sofri demais Você me abandonou Como foi capaz Fico te ligando e você só me evitando Mas não vou parar Até me retornar Até no meu trabalho todo dia eu me pego pensando em ti Amor Fui te amar demais Agora sofro As lembranças de nós dois Não sai de mim Em si acreditei A mim Como eu fui bom a cair Nas suas palavras quebrei a cara Mas me levantei Sofro por você Ah, eu sofri demais Você me abandonou Como foi capaz Fico te ligando e você só me evitando Mas não vou parar Até me retornar Até no meu trabalho todo dia eu me pego pensando em ti Amor Fui te amar demais Agora sofro As lembranças de nós dois Não sai de mim Em ti Em ti acreditando e você só me evitando Em ti acreditando e você só me evitando Fui te amar demais Agora sofro Fui te amar demais Agora sofro As lembranças de nós dois Não sai de mim Em ti acreditando e você só me evitando Como eu fui bom a cair Nas suas palavras quebrei a cara Mas me levantei Nas suas palavras quebrei a cara Mas me levantei Banda sedutora A sensação de areia Eu te falei, você não quis acreditar Que o nosso lance não pode acabar Foi meu louco, passageiro, foi demais Aquele beijo que me deu um tempo atrás Tô com saudade, por favor, volta pra mim Gato, ensino a você gostar de mim Tenha certezas que não vai se arrepender O nosso lance tem que prevalecer Vem cá, gato, que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá, gato, que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo E eu tenho o prazer de cantar com ele Babison, da Banda Torpedo Obrigado pelo convite, Raíza Isso é ser doutora E Banda Torpedo Diz Jesus, a sensação de areia Eu te falei, você não quis acreditar Que o nosso lance não pode acabar Foi meu louco, passageiro, foi demais Aquele beijo que me deu um tempo atrás Tô com saudade, por favor, volta pra mim Mina, ensino a você gostar de mim Tenha certezas que não vai se arrepender O nosso lance tem que prevalecer Vem cá, mina, que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá, mina, que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá, mina, que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver Vem cá, mina, que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá, mina, que eu quero te beijar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menino e da frente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provo E diz os olhos, a sensação de areia Olha dentro dos meus olhos e me contam umas mentiras só pra me agradar Fala, fala que hoje eu tô bonita E ainda pensa em mim quando vai se deitar Vem se quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Mente pra essa mulher inocente Fala que ainda vou se suar O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menino e da frente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provo Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menino e da frente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provo Digo Jesus, a sensação de areia O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menino e da frente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provo Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menino e da frente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provo Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menino indecente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menino indecente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim Tenosa O idiom Jesus, a sensação de areias Esse filme, a meditação de viver Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E onde eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que se faz é carinhoso Por isso eu quero tuas mãos em mim Como eu quero O cheiro do amor que vem chegando Trazendo teu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso 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 E diz Jesus, a sensação de areias Como esquecer o beijo que você me deu Eu não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um beijo que ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que se faz é carinhoso Por isso eu quero tuas mãos em mim Como eu quero O cheiro do amor que vem chegando Trazendo teu corpo só pra mim Como eu quero Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que se faz é carinhoso Por isso eu quero tuas mãos em mim Como eu quero O cheiro do amor que vem chegando Trazendo teu corpo só pra mim Como esquecer o beijo que você me deu Eu quero 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 Eu quero